Fala galera, aqui é o Abit, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal este jogo chamado James.io Este é um joguinho de batalha de aviões, onde o teu objetivo é ir conquistando territórios ficando gigantão, evoluindo e destruindo teus inimigos Seguinte, tem como você customizar o teu aviãozinho maneirão mudando a cor dele, deixa eu ver... Vou colocar a cor amarela tem como mudar o adesivo da asa também, mas eu não tenho level e tem como mudar o meu olho, só que eu também não tenho level Então vamos jogar assim mesmo, dar um salve Bora dar um play e bora jogar Só não esqueça que o link do jogo está na descrição E... foi! Seguinte, começando a partida Estão vendo que tem a cor verde, a cor rosa, a cor amarela Eu preciso ir usando a minha cor amarela para ir conquistando todo o território Quanto mais território eu pego, maior eu fico E mais território eu consigo conquistar No meio do jogo tem itens que eu posso utilizar para destruir os meus inimigos Ó, peguei aqui... Esse daqui eu posso plantar uma bomba, se alguém passar ali é destruído Com esse daqui apertando barra de espaço eu saio correndo igual um louco E assim vai, velho Mano, só toma cuidado para não bater nos teus inimigos, não levar bomba E vai jogando aí até ficar gigantesco Acerta... errei... acerta ali Foi! Acertei! Boa demais Caraca, bati no cara e destruí ele Mano, eu estou em segundo lugar, boa demais Destruindo o inimigo Caraca, velho, estou jogando bem demais Solta a bomba aqui, solta a bomba aqui Só cuidado para não levar Cuidado, velho Nossa Pega a velocidade para a gente usar a hora que for necessário Pega aqui e vamos correr Não, ele me acertou, caraca Nossa, ele veio outra bomba Meu Deus, velho E eu estou atordoado e eu não consigo pintar território Nossa, perdi um monte de tamanho Caraca, velho Vamos pegando aqui, vamos pegando tudo Joga as bombas em todo mundo, velho Caraca, velho, minha asa está muito gigantesca Joga, acertei Boa demais Mano, eu estou muito gigantesco, velho Morri Caraca, vou começar desde o começo Nossa Eu estava em primeiro lugar, eu nem vi Caraca, velho, eu nem vi se eu estava em primeiro lugar Eu estou tonto Fica bom, cara Aí, boa demais Vamos voltar a conquistar os territórios Pega aqui, pega aqui, pega aqui Aumentei meu tamanho Estou em terceiro lugar Acertei o cara, velho Mano, eu tenho que aprender a jogar E eu vou ficar muito bom Estou em segundo lugar Acertei ele, velho Mano, eu estou aprendendo Não vou bater A sorte que não é destruído Senão eu estava lascado, velho Acelera Acelera, but Caraca, eu juntei um monte de bomba Na minha bomba Bati na minha própria bomba E eu tinha 72% do território Vamos voltar Caraca, velho, consegui 72% Então descobri como que joga A gente tem que ir acumulando itens Acumulando bombas Boost de velocidade Aquele míssil E assim, velho Quando você ficar gigantão Você consegue sobreviver E dá na cabeça dele Errei Puxa Sai daqui Morreu Cuidado, cara Eu estou jogando bem Não vem bobear comigo, não E vai levar Destruiu o cara Nossa Mano O mais perigoso É passar em cima das bombas Nossa Nossa Vem uma bomba gigantesca, velho Nossa Eu morri Vamos voltar Caraca, velho Que jogueiro maneirão Conquistando território Pega as bombas Solta as bombas Mano, na verdade Eu nem gosto De usar essas bombas Porque se eu passar Em cima delas Eu morro Pega aqui Mano, que joguinho maneirão Legal demais, velho Cuidado Cuidado Nossa Nossa Mas eu duro pouco tempo Casa gigante Já estou em segundo lugar Boa demais Aqui Evolui Não, 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 não Cuidado Pega as bombas Vamos tentar passar o meu recorde Cuidado Cuidado com as bombas Nossa Eu nem vi Ó Tem mais de 11 players jogando Caraca Tem muita gente jogando Quando eu entrei não tinha quase ninguém Vamos lá Vamos tentar jogar bem demais Vou aumentar nossa asa Cadê os aumentadores de asa? Que agora eu vou jogar bem Como que consegue vida nesse joguinho? Como que consegue vida, cara? Nossa Verito gigantesco Deu 3 vidas A gente vai ganhando vida Eu não entendi ainda Como que ganha vida nesse jogo Só sei que eu já estou em terceiro lugar E não estou enxergando ninguém Eu não sei onde que está a galera Ah Coi, 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 coi Caraca, velho Vou morrer Nossa O cara deixou um monte de bomba Última vez Vamos jogar a última vez Caraca, velho E galera Então se você assistiu o vídeo até aqui Comente aí embaixo Deixa eu fugir Comente aí embaixo nos comentários Avião Serelepe Porque, mano Esse avião é muito Serelepe Comente aí embaixo nos comentários Avião Serelepe Bora continuar Vamos tentar terminar essa Em primeiro lugar Caraca, corre pra não morrer Mano, é muito perigoso correr É muito perigoso correr, velho Quando você está pequeno até que vai Mas depois que você está gigantão É muito perigoso correr, velho Eu vou parar de correr quando eu estiver pequeno, cara É perigoso demais Caraca, velho Aumenta o asa Fica gigantesco Cuidado, 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 cuidado Cara, se eu tivesse mais bomba Eu ia matar o cara, velho Cuidado, cuidado, cuidado Conquista aqui Ó Estou em primeiro lugar Boa demais Consegui chegar em primeiro lugar, hein Boa demais Aviãozinho Serelepe Eu quero achar aqueles mísseis, velho Cuidado A galera coloca aquelas bombas É tudo acumulada E quem passa morre, velho É muito perigoso Caraca, velho Tu leva o 16 Estou jogando demais Nossa, e o cara conseguiu passar o meu tamanho Caraca Boa Nossa, que medo, velho Cuidado, velho Joguei as bombas no limbo, velho Destruí Rabou demais, velho O que eu mais uso é essas bombas Cadê o primeiro lugar? Vou destruir ele Vou pegar aqui tudo Eu estou em primeiro lugar Ele não está mais, não Cadê o cara? Meu Deus Ai Nossa, errei tudo Joguei tudo, velho Joguei e errei tudo Caraca Ah, o cara saiu Então eu estou em primeiro lugar Disparado Morri Galera, consegui chegar O meu máximo foi 72% do mapa Mas mano Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse joguinho maneirão Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E comenta muito a nossa palavra secreta Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau Tchau